Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as roupas que eu usava antes de emagrecer e as roupas novas que agora estou usando. Margot Charles é uma consultora de moda e estilos. Ela me convenceu a entrar dentro de uma loja. E tinha muitos anos que eu não fazia isso. Eu fazia minhas próprias roupas porque na minha cabeça não tinha roupa em loja que servia para mim. Quando ela falou que o primeiro exercício era entrar em uma loja, eu fiquei muito abalada porque minhas últimas experiências de comprar roupa em loja não foram boas. Então eu tinha aquilo na cabeça que eu ia me frustrar novamente. Mas eu desci e fui. Então eu vou mostrar para vocês as roupas que eu usava, as roupas que eu fazia, porque eu não conseguia fazer um modelo bonito para mim de forma alguma. E vou mostrar também a roupa que eu estou usando agora. Mas antes eu quero pedir para você dar um like, se inscrever, compartilhar, comentar, para que mais pessoas possam ver. Eu estou mostrando a minha vida aqui nas redes sociais. É para que outras pessoas se inspirem e queiram mudar também. Eu ainda não consegui chegar no resultado que eu quero. Também não é assim do dia para a noite. Mas se eu conseguir chegar até aqui com ótimos resultados, você também pode. Para de procrastinar. Para que essas crenças de que você não vai emagrecer, que roupa de loja não vai servir para você. Que isso é tudo uma crença, um medo, um trauma. Então assim, eu quero agradecer a Mãe Lúcia Alves. Você está sendo muito importante na minha vida. Incrível mesmo. Mais mulheres precisam de você. O meu propósito nessa terra é ajudar mulheres com depressão. Mãe Lúcia Alves Mãe Lúcia Alves Mãe Lúcia Alves